Uma alaca Olha que gostoso Quando a barragem fica aberta Aqui fica só o leito do rio Então fica bem estreitinho Vai até aquela margem ali Onde eu dou um zoom agora Então é o rio Piracicaba O normal dele é até ali O curso natural dele Mas como agora é para dar chuva E a barragem deve estar fechada Um garra bonita Então fica parecendo o Pantanal Mato Grossense Veja quantas garças tem lá Quem tem uma lancha Vem passear aqui Quem não tem Usa o barco de alumínio Olha que legal